Fala meu povo, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha que eu tô aqui, ó Minha velhinha, coisa linda aqui, ó Estamos aqui na casa do vovô da rua O que é que eu vou fazer hoje? Vamos pintar aqui, ajeitar Ajeitar? Eu vou ajeitar ali umas colinhas aqui à beira do meu povo Porque tá muito, tá um pouco de leia Sobe muita fumaça É, sobe muita fumaça, né Maria? Eu tenho cozinha todo dia, né, como vocês? Ah, é, todo dia, todo dia Porque aqui volta, só não fica sem esse fogo de lenha e fogo de carvão Ah, Deus me livre Quando eu vim pra cá, a gente me salvou Quando fizeram meu fogo de lenha Morar aqui na Raim Isabel, né? Morar no sítio, não sei se ela tá lá fazendo Aí aqui, galera, tem a chaminé e tudo Mas ainda volta um pouco Aí sempre fica isso aqui, ó Você já passou uma bucha aqui no meio, não foi? Foi Já limpou aqui Aí como vocês estão vendo, ele tá bem esteiradozinho Ajeitou o forno aqui, não foi? Foi O forno tá bacana O que eu vou fazer, eu vou pintar todinho de calo Primeiro, aqui é o redor todinho Depois eu vou passar essa tinta aqui Que é o amarelo canjica Em torno dela aqui Vamos mudar também o fogão de carvão Que era aqui, vamos botar aqui do lado E vamos colocar também Cacu de cerâmica lá, desligado Aqui em cima, né? Que esse cacu de cerâmica é quebradinho Eu vi na internet, fica bem bonitinho Colocar aqui também Pra ficar mais fácil de limpar também com fogo Fazer o serviço aqui, né? Aí como eu vou abrir uma argamaça ali Vou ir na Raim Isabel agora Mas vou começar Vou pegar essa primeira mão de calo todinha Mão de calo bem forte Pra deixar bem clarinho E depois a gente vai Comprar o processo aí Colar aqui também Parece que tá caindo uma banda Não, mas eu vou barrer ali Tirar assim Ele caiu É daqui, cara Lá no da outra chave que a gente morava Também era assim O fogo é tão quente que cai Todo dia, né? Aí depois também Ano que vem nós vamos reformar essa casa Ano que vem depois do inverno Que vai alterar essa aqui, né, Mão? É, isso aqui é muito baixo Muito baixo Mas enquanto não Por isso que a gente fazia isso aqui Porque a gente vai botar o outro fogo Vamos fazer outras coisas aqui Mas pra o primeiro passo agora Da Semana Santa A gente vai fazer A nossa comida Tem aquele foguinho organizado Gravar aqueles E a receita é pra vocês Vai ser isso, né? Então agora daí Daqui a pouco eu tô voltando Pra mostrar pra vocês Tá bom Galera Estamos aqui começando a pintar já Passa na mão de carro Pra ter aí esse tostado Vamos lá Pra tinta pegar Melhor, né? Rapidinho Segue o carro Vamos lá Tirar aí seus parados Que tem aí Trouxe pra eu Tem O que foi? A baseia Eu vou pintar todinha aqui, galera Quando terminar Eu volto com vocês Tá beleza? Pessoal Agora eu já tô com a tinta aqui Passei o carro Porém Se fosse Para as traficadas aqui mesmo Era só amanhã Quando O carro seca, né? Mas a gente vai passar Essa tinta aqui Aqui, ó Aí Antes fala Vou pintar pra vocês agora Com essa tintazinha aqui Né? Olha o próximo Já choveu Já de uma chuva Esse é armado aqui É, eu tô fazendo a chuva de manchona aqui Essa coisa é da Bem a cor do lado Da outra casa E é? Foi na cor? É parecida mesmo E vai pintar toda? Não Passa só essa Essa é a primeira É depois, né? Se aprova Eu vou passar ela pura Porque ela já é meia fraca Aí eu vou passar ela pura Então, aqui é a minha coisa Não é a minha Não, tá fazendo? Não Ela tem que ser Esse bichinho aqui, ó Congolino É Amarela canjica Tá parecendo mesmo? Tá Pode ficar desse jeito? Vamos ver, né? Eita, amor Ela viu? Oi? Boa Bonito, né? Aham Tem, agora Aqui, espera Tem que ficar Botar as gamas Na remunivera Já vai tirar Já pega um pênis, né? Já tá no inverno Eu vou tirar esses prênis Com o motor Passar Não tem quem tira o prênis Tenta passar com ele, não? Tem um alicate por aí? Tem nada Não pode ser aonde Não tem nem Passar ele mesmo Não, não tem como Passar não com ele, sério? Não, ó Só se for com o piquem Depois dá rubiando Dá rubiando Dando retoco, né? Retoco Olha, galera Vou pitar todinha aqui Quando finalizar A primeira demanda Eu vou tomar Vou restaurar pra vocês Pessoal Olha aqui, ó O resultado Da pintura Mas Faltam as coisinhas ainda Porque aqui Olha Começou Mas já choveu Aí molhou a parede do outro lado, ó Aí fica minando pro lado de cá Aí molhou nesse campo Aí não secou Tão bem aqui Mas amanhã De jeitinho tá ainda Eu passo de novo E também no meu Tive que colocar serão Não caindo aqui, né? Mas Amanhã eu coloco Aqui E também esse fogãozinho aqui, ó E ele também Passa uma mão de tinta, ó Mostra aqui bem Vem cá Ó, vou ter que passar uma mão de tinta aqui E aqui ficou bom Porque ele era aqui agora A gente vai deixar ele aí Aí eu vou Lavar aqui agora Deixar bonitinho E aqui já tá secando, ó Já Que é a mãozada do fogão O fogãozinho Assim, pretinho Vamos passar um pano, viu? Não vê? Chega de estar acordo Só que com a cerâmica É bom que fica limpinho, né? Toda hora a gente vai passar um pano molhado Passar o pano, pronto Fica limpinho O que é o forno? Tá aberto, ó Tem que ter uma mão de tinta Agora vamos lavar aqui, né? Já já a gente volta Já estamos lavando aqui já Estreguindo Pra não Cruz lá no pedinho aí Incorpor em uma vez de ser Tá cheio, meu bom já? Tá É bom, tá? Essa vara linda fica Acho que tem a mão de outra barra, né? É, isso ficou bom Que ele me lapa já Sim. Gente, olha aqui como amanheceu Vó, ficou bonita a cor? Ficou Só aqui que a gente vai passar outra de mão, né vó? É, só aí nesse canteiro que eu quero mandar para o mato dela É, onde sobe mais Aqui galera, sobrou esses pedaços de cerâmica aqui da casa de pai Como eu já disse, a gente não vai colocar a cerâmica inteira mesmo Tipo, todinho nele, nas paredes e tudo Que a gente vai reformar essa casa ano que vem Depois do inverno, no caso agora Que vai altear, levantar as paredes aqui Porque aqui é muito baixo, tá vendo? Isso aqui é muito baixo mesmo No verão mesmo, agora é o calor Com esses dois fogos aqui, vó? Aí eu pintei o fogo de carvão também, galera E vou botar aqui em cima também Aí eu estava pensando em colocar só esse plástico branco Mas não achei também Aí eu vou fazer tipo um xadrezinho, vó Né? É Tudo quebradinho vai ficar bem bonitinho aí quando eu colocar Colei já aqui, viu? Já? Já botei a gamassa já Depois rejunte e pinta de novo Né? Né? A gamassa está aqui, ó Feita já Meio balde da gamassa Acho que vai dar Daqui a pouco eu volto aí com vocês Vamos ver aplicando já Também peguei isso aqui Fechado que o Mané cantou Eu moro aqui do lado da carivó Daqui a pouco a gente volta aí Galera, já estou aqui, ó Unha que eu estou só com uma mão aqui Espalhando a massa Já espalhei Isso daqui E agora estou quebrando A cerâmica aqui Para fazer o Xadrezinho, né? Olha Vai ser assim Viu aí? Daqui a pouco o resultado final, viu? Colocar todinha aqui E volto a mostrar a vocês Como é que vai ficar Gente Olha Terminei aqui em cima Aí agora que eu vou rejuntar Né? O caquinho do cerâmica É como ficou A gente ia colocar aqui também Mas mãe, acho melhor não Porque ele vai levar muito fogo Esses dias, né mãe? É Aí Depois da Semana Santa Se fizer eu boto aqui Nessa parte de cá também É Eita Aí coloquei aí Vou rejuntar esse resquinha aqui E rejuntar ele todo, né? Para passar uma Tendia aí cobrindo os cantos Que não ficou legal Mamãe está aqui Cadê mamãe? Ela aí, ó Deu de joão, pessoal Aí eu vou colocar aqui Galera agora também Não colocaram agora Dá para colocar Dá Não está quente demais Não dá para colocar Aí Ficou assim Olha, vovó Ficou bom Ficou jóia? Ficou Negócio preto, né? É E o pano muito Só passa o pano muito, né? É Ficou bacana até A gente fazer, né? É Ficou por completo o serviço Agora o fogo do carvão já está aqui Aqui já é o feijão Cadê a pressão? Vou botar ainda a pressão Está quase cozinhado, mãe, já Já tempere o bote, né? Está quase cozinhado já Tempo que está fervendo ali Pois é isso aqui, ó Ué Pessoal Já Rejuntei tudo aqui, ó Agora eu vou estar limpando Passando um paninho seco aqui Um pano velho Ó Deixar só o rejunte Vocês vão Acompanhar aí E também fiz aqui o fogão de carvão Ele estava aceso Secou um pouquinho rápido Mas deu para fazer Se secar muito para limpar É só molhar um paninho E Limpar, tá vendo? Vem aqui, mãe É só uma cobertura Isso Vai ficar bom, mãe? Agora que está terminando aí? Vai Tempo que ficou muito larga ainda, foi? Foi Mas já é bom E o Otávio, né? Ah, é A diferença com a limpa, está vendo? Não é Dá para ver a minha câmera diferente já? Oxe, dá Fazendo ele todinho, galera E volto para mostrar a vocês o resultado final Vovó O que a senhora achou do seu fogão de carvão agora? Ficou bom E gostou? E gostou? Gostou Agora ficou bacana, não ficou, vó? Ficou Passar um paninho em cima, né? Já está passando aí? Já tem um taninho de carvão aqui Ficar brilhando, né? Aí Só para não secar, galera Porque eu vou ainda pintar ele Todinho De novo Essas manchas, onde manchou, né? Passar outra mão aqui no fogão de carvão também E está aí, ó Ficou bacana Ela disse que era na boca do forno Na tampa aí E tu passa a sair E até a parte de lá Que não está vendendo Mas é besteira É Não vai acender hoje mesmo Porque aqui, galera, ficou meio cinzento Agora, Val, nem adianta que eu vou Pintar aqui de novo Mas pode ser que melhor, né? É Uhum Mas ficou outra coisa, viu? Ah, ficou E eu só não vou colocar aqui, galera Que a gente, elas gostariam demais Porque Como é que se fala? É, vai levar muito fogo amanhã Esses três dias, mano santo, né? Na verdade Amanhã já começa Mas isso só que é todo É ótimo da pintura, né? Eu fiquei com medo de soltar aqui Mas não soltou, não Porque aqui é mais assentado, né? É Mas tá aí Amanhã é eterno, almoço também Aqui agora no fogão de carvão E eu vou Continuar a pintura aqui E aí, gente? Tá bom Daquele preto Mais em cima As duas aqui Tá fazendo feijão, né mãe? Feijão e uma carninha Eu já tenho saindo E dá pra comer carne, né? Amanhã já começa o peixe Três dias até sábado, né? Então, galera Olha como ficou aqui, ó Limpamos Ó Bem rejuntadozinho Amanhã já pode tocar fogo E aqui tá molhado assim Porque tá secando Ainda É Em retoquezinho aí Tá secando ainda E tá assim Ainda seca aqui também Aqui já tá enxugando É Aí vai enxugar Porque tá quente também Né? É Toda enxugando Eu passei outra De mão Só não passa naquela parede ali Que eu achei que ficou legal Já dela Né? Tá boa Fica aí Depois a gente faz um Com tudo todinho Aqui no quintal da casa, né? É Olha A diferença já ficou Só um pano Linal e pronto Gostou mesmo Gostasse também, mamãe Gostei sim Pois é isso aí, galera Viu? Ficou bem excelente Aí de cima e do lado Só passar um paninho molhado com veja Que sai tudo agora Se não quiser passar só ele Com água minha pra ficar cheirando Passa com veja Que fica bom Então é isso aí, galera Viu? O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Comecei ontem A chuva atrapalhou um pouco Mas hoje terminei Graças a Deus É isso aí, ó Então aí Valeu Um abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, galera Tchau